Porra mané, quando eu escuto esse beat eu já logo sei Mais um do DJ Marlo Dog As novinha da quebrada tão tudo sensacional Senta, senta e rebola na cabocinha do pão Ela força pequinha e eu mando bem logo assim Eu mando bem logo assim Eu mando bem logo assim Derece, xeré que faz meu pote Meu pote, meu pote, meu pote Meu pote, trampolim, vá, derece, xeré que faz meu pote Trampolim, vá, derece, xeré que faz meu pote Trampolim As novinha da quebrada tão tudo sensacional Senta, senta e rebola na cabocinha do pão Ela força pequinha e eu mando bem logo assim Eu mando bem logo assim Eu mando bem logo assim Derece, xeré que faz meu pote Trampolim, vá, vai, derece, xeré que faz meu pote Pau de trampolim, d goodies, xeré que faz meu pau de trampolim DJ Marlan Dog, né? As novinha da quebrada tão tudo sensacional Senta, senta e rebola na cabocinha do pão Ela força pequinha e eu mando bem logo assim Eu mando bem logo assim, eu mando bem logo assim Derece, xeré que faz meu pau, meu pau, meu pau, meu pau, meu pau de trampolim Derece, xeré que faz meu pau de trampolim, Derece, xeré que faz meu pau de trampolim A novinha da quebrada, tão tudo sensacional Senta, senta e rebola na cabecinha do pau Ela são sapequinha, eu mando bem logo assim Eu mando bem logo assim, eu mando bem logo assim Derece, xeré que faz meu pau de trampolim, vai, vai Derece, xeré que faz meu pau de trampolim, Derece, xeré que faz meu pau de trampolim E aí DJ Marlon Dog? Já esquecendo a vinheta, hein? Já esquecendo a vinheta, hein? Já esquecendo a vinheta, hein? Vagabundo!